E agora um caso bárbaro que aconteceu de um homem que quebrou a casa da avó, me assolou todos os familiares e manteve refém a mulher com uma foice. Foi um momento tenso para conter este homem. Rosane Ferraz aparece na tela mais uma vez conosco para nos contar detalhes de como foi tudo isso. Rosane? Sim, Luciana, muita atenção, viu? Para essa família, para essa esposa que foi rendida aí pelo próprio marido. Nós temos o vídeo que mostra o momento em que as equipes da Guarda Civil Metropolitana, o pessoal da Romu, tenta negociar que este homem, viu, para a rendição dele. Olha só o vídeo aí, você acompanha nesse momento aí. Foi o momento que ele foi, então, preso, né, pelo pessoal da Romu. Mas nós temos um outro vídeo que mostra ali, nesse momento aí, tá vendo? Ele tá ali com a mulher, né, agarrado a ela ali e tem uma foice na mão, viu? Os policiais tentam aí, o pessoal da Romu tenta aí o tempo inteiro fazer com que ele desista de tudo isso aí. E sabe o que é impressionante, gente? Vocês dão para perceber no cantinho ali. Esse homem, ele ameaça matar a esposa segurando essa foice e ele ainda consome bebida alcoólica durante a negociação. Aí, em determinado momento do vídeo, a gente percebe que ele pega a latinha e ainda toma cerveja. Nesse momento aí, depois de quebrar a casa da avó, olha só, aí ele parte para cima dos guardas e, nesse momento, os guardas disparam aí um tiro de borracha e esse homem, finalmente, é rendido e preso, viu? Vamos ouvir aí um pouquinho. Solta, 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 solta aí, não chama a sua mãe, espera aí, não chama a sua mãe, bora, solta. Solta, espera aí, não chama a mãe. Não vai, não chama a mãe dele. Solta, não chama a mãe dele. Não vai, não chama a mãe dele. Só vai estar vindo, viu? Larga a foice. Não, não, só vai aqui. Olha a sua mãe aqui, ó. Manda entrar, não cai a minha mãe aqui dentro. Não, 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 não vai entrar aí não, ela vai só pedir você entrar. Eu fiz, se entrega. Mabé, se entrega não, entra, entra pra dentro. Nesse momento, ele solta, então, a mulher, os guardas conseguem finalmente prender esse homem de 36 anos. Wagner Rodrigues está aqui com a gente, fala sobre esses momentos de muita tensão ali, né, comandante? Sim, boa tarde a todos que nos assistem. No dia de sábado, à tarde, recebemos uma ligação via Romul Denúncias, que havia um indivíduo aí no Oriente Vila que estava quebrando a casa, agredindo as mulheres. Fomos até o local e encontramos essa situação crítica, um estresse altíssimo. Ele dentro do quarto de posse de uma foice e também estava com a faca na cintura. A todo momento ele afirmava que iria matar a mulher e também ameaçava a nossa equipe. Nós procedemos aí longos minutos de negociação. Ele pedia que a mãe dele entrasse também, em nenhum momento nós permitimos, né? A situação ali era tirar o refém dele e não entregar mais um refém pra ele. Fomos negociando. Como você mesmo disse, em algum momento ele fazia hoje bebida alcoólica, mas não estava bêbado. Estava lúcido das suas ações. Ameaçando a todo tempo. No momento em que nós conseguimos fazer com que a sua esposa saísse do seu controle, viesse até a porta, numa negociação aí que ele disse que entregaria ela pra gente, ele volta à ideia e tenta trazê-la pra dentro e avança sobre a equipe. Aí quando nós fazemos o disparo da munição, menos que letal, na exceção da agressão. Nós tivemos aí, tivemos várias oportunidades. Quanto tempo durou toda essa negociação, esses momentos de tensão? Foram mais de 15 minutos. Nossa equipe, cabeça fria, fez o que é treinado pra fazer, muito bem preparada. Nós tivemos diversas oportunidades aí de simplesmente abater esse indivíduo. Preferimos aguardar até o final pra tentar neutralizá-lo, poupar a vida dele. Minha mãe pediu o tempo todo pela vida dele. A própria esposa que estava ali também. Nós fizemos o nosso trabalho, neutralizamos, poupamos a vida tanto do refém quanto do autor também do crime. Ele bebia, ele pega a latina, bebe enquanto negociava com você? Sim, bastante agressivo, tranquilo. Alguns momentos aí ele fica bem exaltado, temos parte desse vídeo, dessa negociação que ele xinga bastante, bastante alterado. Mas bebia, conversava, queria que a gente deixasse a mão dele entrar pra dentro do recinto, como eu disse anteriormente. De forma nenhuma deixamos que isso acontecesse. Tinha mais quatro pessoas na casa. A casa tá toda quebrada, como pode vir nas imagens, a porta e tudo mais. Quebrou tudo. Tá preso agora? Foi levado à delegacia da mulher e depois disso também à central de fragantes por conta dos crimes praticados contra a equipe. Ok, então muito obrigada pelas informações do senhor. Eu volto com vocês. Ok, Rosane, daqui a pouco você retorna com outras informações. Obrigada aí ao nosso entrevistado. Obrigada. Obrigada.